A reta no plano cartesiano é o que vamos estudar hoje em geometria analítica. Dentro desse capítulo, o Enxieta explica a equação reduzida da reta e o coeficiente angular ou declividade. Esse assunto é muito frequente em vestibulares, portanto, atenção! Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos continuar com as nossas aulas de geometria analítica, não é? Que é um assunto bastante importante que aparece com frequência nos exames aí. Só vocês vão lembrar que na última aula a gente começou a estudar a reta. A reta no plano cartesiano, a gente já até viu a equação geral. Equação geral da reta, equação do tipo AX mais BY mais C igual a zero. Exemplo, X mais 2Y mais 3 igual a zero. Então a equação geral a gente já viu. Pessoal, hoje a gente vai ver o seguinte, equação reduzida, o conceito de coeficiente angular e também o seguinte, equação, por exemplo, uma reta horizontal, como é que é a equação dela particularmente? Equação vertical, como é que vai ser a equação? O que mais? As cetrizes, como é que eu descrevo através de equações e assim por diante? Então tudo isso que vai ser importante para vocês na aula de hoje. Então a gente vai começar lembrando a equação reduzida, o que é a equação reduzida de reta? Então acompanhem isso, equação reduzida. Então nós temos o seguinte, o item A a gente já viu lá, vocês lembram a equação geral. Agora no item B, no assunto A reta no plano cartesiano, equação reduzida da reta. Então olha só a equação geral aqui, AX mais BY mais C igual a zero. Reduzida quando vocês isolarem o Y. Vocês estão percebendo, olha só, o B está multiplicando o Y. Então é claro que a hora que eu isolar, o que está multiplicando passa dividindo. Esse AX, quando eu jogar para lá, passa a ser o menos AX, não é isso? E esse C, quando eu jogar para lá, passa a ser o menos C. Então se tem B vezes Y, ou B multiplicando Y, claro que vai passar dividindo. Então a equação reduzida, inicialmente, é uma equação em que forma? Na forma Y, igual a menos A sobre BX, menos C sobre B, aonde o B é evidente, não pode ser zero. Vocês lembram a condição de existência, ou seja, não existe divisão por zero. E agora a gente vai fazer a seguinte identificação. Esse coeficiente de X, a gente vai identificar pela letra M. Esse M vai ter um significado até o final das aulas de analítica para vocês. Ele vai receber o nome de coeficiente angular. Então o M, no caso, o coeficiente de X é o menos A sobre B, está aqui. E o N, vocês estão percebendo, é o termo independente, no caso, menos C sobre B, a gente vai identificar pela letra N, que a partir de hoje vai receber o nome de coeficiente linear. Então com essa identificação, vocês vão guardar nesta forma a equação, olha só. Y é igual a MX mais N, aonde o M é o coeficiente angular, o N, no caso, é o coeficiente linear. E aqui nós temos a equação reduzida. Quer dizer que equação reduzida para vocês é sinônimo de que vocês isolam o Y. Eu posso pegar, por exemplo, a equação geral e isolar o Y. E são as perguntas tradicionais que vocês têm nos exercícios aí. Determine a equação geral, como é que vocês vão responder? AX mais BY mais C igual a zero. Determine a equação reduzida, como é que vocês vão responder? Y igual a MX mais N. O M é o coeficiente angular, a gente já está antecipando para vocês. Coeficiente angular aqui, já já a gente vai dizer o que é. E depois o coeficiente linear, também conhecido como termo independente, se vocês pensarem em termos de função, que é um assunto que a gente já viu, é isso. Bom, então a equação reduzida é fácil. Só vamos ver agora o que é coeficiente angular. Esse é o assunto central, o assunto quente para vocês em geometria analítica. Praticamente tudo que a gente vai comentar agora até o final, vocês vão notar que sempre vai aparecer o conceito de coeficiente angular. Fiquem ligados para vocês saberem o que é isso. Então acompanhem só. Então no item C nós temos lá, coeficiente angular ou declividade. Só vamos considerar uma reta R do plano cartesiano, que forma um ângulo alfa com o eixo X. Está aqui, a reta R vai formar com o eixo X um ângulo de medida alfa. Está lá. Então a gente vai definir para vocês o seguinte, o coeficiente angular, nós já acabamos de ver que a gente identifica pela letra M. O coeficiente angular é o M. Agora a definição para vocês está aqui. O que é o coeficiente angular ou declividade? É sinônimo. O que é isso? Olha a definição. É a tangente de alfa. Agora o alfa o que é? O alfa é o ângulo que a reta forma com o eixo X. Então o coeficiente angular, o que vem a ser? É a tangente numericamente igual, né? Numericamente igual a quem? A tangente do ângulo que a reta vai formar com o eixo X, sempre medido no sentido anti-horário. A tangente do ângulo que a reta vai formar com o eixo X, sempre medido no sentido anti-horário. Isso que é coeficiente angular. Coeficiente angular, esse angular lembra ângulo. Ângulo o quê? O ângulo que a reta vai formar com o eixo X no sentido anti-horário. Muito bem. Só que a tangente dele é a tangente do ângulo. Volta para cá. Então tudo bem. Isso que é importante vocês guardarem, se perguntarem para vocês, então, na rua, etc e tal. O que é coeficiente angular? O que vocês vão responder? É a tangente de alfa. Só isso. Se perguntar o que é o alfa? É o ângulo que a reta vai formar com o eixo X, sempre no sentido anti-horário. Está aqui. Agora, o que a gente vai fazer é colocar uma formulinha importante para vocês. Quer dizer, dado uma reta, a gente pode considerar dois pontos. Lembra o postulado da geometria, né? Dois pontos distintos determina uma reta. Então a gente considera dois pontos distintos e aproveita, lembra até aquele raciocínio que a gente tinha feito lá na formulinha da distância de dois pontos, aonde a gente vai associar um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo aonde esse ângulo agudo é alfa também. Quer dizer, vocês têm uma paralela aqui, né? Esse segmento paralelo ao eixo X. Então, se aqui é alfa, aqui também é alfa. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai aplicar exatamente a definição. Então, se o coeficiente umelar é a tangente de alfa, vamos aplicar a tangente de alfa nesse triângulo retângulo. Lembra a tangente? Tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de alfa vai ser o cateto oposto pelo cateto adjacente. É claro que este segmento, qual que é a medida dele? Este segmento eu posso olhar no eixo Y. Qual que é a medida dele? YB menos YA. Esse é o cateto adjacente. Olha ele aqui em cima, está aqui. E o cateto, ou melhor, esse é o cateto oposto. O cateto oposto, certo, que se opõe a alfa. Muito bem. YB menos YA, olha ele aqui em cima. E este outro cateto, quem que é? Não é o cateto adjacente? A medida dele, como é que eu faço para evitar problema de sinal, etc e tal? O maior menos o menor. Então, este segmento tem que medida? XB menos XA. Está aqui o XB menos XA. Então, esta é a fórmula importante para vocês. Coeficiente angular, a tangente do ângulo que a reta vai formar, etc e tal. Se vocês tiverem dois pontos, dados dois pontos, como é que eu determino o coeficiente angular? Então, basta fazer o quê? É só a questão de subtrair as ordenadas e na mesma ordem subtrair as abscissas e dividir. Como é que eu escrevi para vocês ali? YB menos YA sobre XB menos XA. Isso é extremamente importante vocês guardarem. Volta para cá, olha só. Então, o M é o coeficiente angular, a tangente do ângulo. YB menos YA sobre XB menos XA. Lembrando que M é o coeficiente angular. Olha só. O M é o coeficiente angular. O alfa é a inclinação ou o ângulo. O alfa, a inclinação ou o ângulo. E a gente aproveita e recorda para vocês novamente o seguinte. Equação reduzida. Olha a equação reduzida aqui. Y igual a MX mais N. Claro, esse N é o coeficiente de X. Coeficiente o quê? Esse é o coeficiente angular. Olhando mais uma vez para vocês não esquecerem. YB menos YA sobre XB menos XA. Se vocês tiverem, por exemplo, dois pontos. É isso. Bom, entendido o coeficiente angular, agora a gente vai pegar algumas retas particulares e descrever a equação, que de vez em quando também aparece. É importante vocês conhecerem. Então, a gente vai ver o seguinte. Equação ou uma reta horizontal. Como é que eu descrevo através de uma equação? Uma reta vertical. Como é que faz isso? Bicetriz dos quadrantes ímpares. Como é que eu descrevo através de uma equação? Dos quadrantes pares. Como é que faz isso? A gente vai ver isso agora. Então, fiquem ligados. Olha só. Então, é o item D. Só então eu resumi para vocês o que é importante. Chamei de item D, estudo da reta. Vocês vão perceber que no plano cartesiano nós temos várias retas. Olha só. Então, a gente vai começar, olha só, pela reta que eu estou indicando pela letra H. H de horizontal. Olha só. Reta horizontal. Está aqui. Reta horizontal. É muito fácil perceber que alguma coisa é constante. O que não varia para ela? Isso é fácil perceber que é o Y. Olha só. Constantemente, nesse caso, o Y é 4. Então, como é que eu descrevo a equação de uma reta horizontal? Nesse caso particular, passando pelo ponto 4 no eixo Y. Como é que eu descrevo? No caso, vocês terão, quer dizer, uma Y constante, ou seja, o H no caso é igual a 4. Está aqui. Então, isso vai representar exatamente a equação da reta. Claro que reta horizontal, é claro que o ângulo que ela vai formar com o eixo X, por ser paralelo, é zero. Então, o ângulo no caso vale zero. Quer dizer, Y é igual a constante e o coeficiente angular, no caso, é igual a zero. Então, vocês teriam, no caso, a descrição, H a dois pontos igual a 4. Está aqui. Ou seja, o coeficiente angular é zero. Só o reta vertical. Para a reta vertical, vocês vão notar o seguinte. Olha só. Reta vertical, o que é constante? É fácil perceber que agora o X é constante. Então, para a reta vertical, vocês terão AX igual a constante e, claro, que não existe o coeficiente angular. Por quê? Por que não vai existir o coeficiente angular? Por quê? Bom, ele não vai existir pelo seguinte. Porque, para a reta vertical, o ângulo vale 90 graus. E, claro, que a tangente de 90 não existe. Isso, provavelmente, vocês já sabiam. A gente vai recordar nas aulas de trigonometria que a gente vai começar logo, logo, para vocês também. Então, reta vertical não tem sentido o coeficiente angular. Não existe o coeficiente angular. Agora, como é que eu descrevo através de uma equação? X igual a constante. Volta para cá. X igual a constante. Está aqui. X igual a constante. No caso, não existe, então, o coeficiente angular. E, claro, que nessa situação, o alfa é 90 graus. Só e as excetrizes. Olha só no desenho. Então, as excetrizes dos quadrantes ímpares, é claro que o ângulo vai valer 45 graus. E a equação, como é que vai ser? No caso, vocês têm Y igual a X. Y igual a X. É evidente que, se eu pegar, por exemplo, este ponto aqui, se vocês descerem, se fizerem a projeção no X, vai dar um segmento. Se fizerem a projeção no Y, vai dar o mesmo segmento. Afinal, vocês têm a excetriz, os ângulos são congruentes. 45 graus este ângulo aqui. Então, a primeira excetriz, Y igual a X. Isso é importante lembrar, hein? Equação da primeira excetriz, da excetriz dos quadrantes ímpares. Como é que é? Y igual a X. Isso é importante guardar. Volta para cá. Então, a equação primeira excetriz, Y igual a X, coeficiente angular 1. Olha só. Por que o coeficiente angular é 1? Porque se o ângulo é 45 graus, claro que a tangente de 45 graus vale 1. E a segunda excetriz? Olha a segunda excetriz aqui. Dos quadrantes pares, o ângulo vale 135 graus. E a equação, como é que vai ser? Y igual a menos X. E no caso, o coeficiente angular vale menos 1. Por que menos 1? Porque a tangente de 135 graus vale... Isso vale exatamente menos 1. Pessoal, vamos imediatamente para o exercício sem perda de tempo. Olha só. O exercício na Universidade Federal de Minas Gerais. Nós temos o plano cartesiano, temos a reta R. Ele diz o seguinte, que o OA é igual a OB. O OA é igual a OB. Muito bem. A área do triângulo aqui, determinada pela reta e pelos eixos, essa área vale 8. Ele pede para descobrir a equação da reta. Bom, se o OA... Vamos aproveitar e já vamos marcar o seguinte. Se o OA é igual a OB, então é claro que é um triângulo retângulo isósceles. Os ângulos agudos são congruentes. 45 graus e esse ângulo aqui, 135 graus. Isto aqui eu chamei de medida A, também chamei de medida A. Se a área do triângulo é 8, base vezes altura dividido por 2 dá 8. Fazendo a conta, o A vai dar 4. Se o A é igual a OB, então é claro que cada ângulo agudo é 45 graus. Agora, o detalhe. Coordenadas do ponto A, se está no eixo X, e o A tem medida 4, só pode ser 4, 0. Muito bem. Coordenadas do ponto B, se é um ponto do Y, e o A novamente é 4, é claro que coordenadas do ponto B, no caso, vai dar 0, 4. Agora, a equação da reta. Eu vou colocar na forma reduzida ou geral. Primeiro na reduzida, olha só. Y, MX mais N. Lembram? O N é o coeficiente angular. A tangente do ângulo, quanto é que vale o ângulo? 135 graus? Então, o M vale a tangente de 135. Vezes X. Agora, o N, coeficiente linear, é o termo independente. O que é o termo independente? É onde a reta corta o eixo Y. Não se esqueçam que o A vale 4. Então, a reta vai cortar o eixo Y no ponto 4. Significa que o N é 4. Substitui. A tangente de 135 é menos 1. Menos 1 que multiplica X, menos X mais 4. Equação reduzida. Se quiser, na forma geral, AX mais Y, AX mais BY mais C igual a zero. Ou seja, X mais Y menos 4 igual a zero. Está aí. Está certo? Bom, na próxima aula, a gente vai continuar estudando reta no plano. A gente vai ver lá equação diferencial, equação paramétrica, está certo? Equação reduzida, ou melhor, reduzida, a gente já comentou. Segmentária, paramétrica, equação fundamental, ou diferencial. Fiquem ligados que isso é importante. Tchau para vocês, até a próxima aula.